Música Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei essa saudade Mas sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono Que nesse abandono não vai me deixar Ter um minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Quero sair com você Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei essa saudade Não suportei essa saudade Mas sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono Que nesse abandono não vai me deixar Ter um minutinho se arruma E também tá louca E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais... Tchau... Tchau... Tchau...